Boa noite, gente. Estão aqui esperando o Pretinho entrar. Botei um pijama todo especial que eu falei com ela, me falou que vai estar de pijama também, então a gente vai estar juntos aqui os dois apijamados na quarentena. Tomara que o Francisco esteja de pijama também. Tô muito feliz de poder fazer esse encontro. Sou fã dessa família há muitos anos. Conheci a Pretinha pequenininha e ficamos amigos, a família inteira. E é isso, tô esperando. Preta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, preta. Aparece aí, bota ela no outro. Então tô vendo aí Paula Moroni, Renê Fernandes, um monte de gente querida, amiga, Frederico Rodriguinho Drummond, Aldô aí, Giovanni Bianco. Estou esperando a preta entrar. E aí, gente, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Vão me falando. Tá complicado? Tá agradável? O tempo passa? Vocês estão se cuidando? De fato, vocês ficam resguardados? Tem muita gente que acha que pode ir pra rua, que não tem perigo, né? Mas eu tenho histórias muito tristes de pessoas próximas que pegaram essa doença e tiveram um restabelecimento muito difícil, muito complicado, cheio de contratempos, enfim. Complicado. Deixa eu ver se a preta entrou aqui. A preta tá aí já? Peraí que eu não tô achando. Preta entrou. Pretinha, te adicionei. Oi, amor! Oi, meu amor! Adorei esse óculos, hein? Gostou? É novo. Só pra você. Oba! Francisco! Nossa, que você soubesse. Que prazer ficar com você, com esse papo, a mamãe e filhinho juntos. Só falta a filha do Francisco. Você sabe que eu vou roubar ela, né, Francisco? Ah, esse é um projeto meu, né? Então você... Eu roubo ela e levo ela pra ir e a gente fica tudo aí junto. Ah, eu não aguento quando a preta posta ela. Fico louco por ela. Zé, você tem que conhecer ela, porque o Zé me conhece, me conheceu com uns oito anos, nove. Vai, vai, vai. Mais ou menos, assim, né? Eu também. Você também era adolescente, Alô. É. A preta já era assanhada desde pequena. Eu contei aí num vídeo que ela vinha aqui pra minha casa e juntava uma plateia e ela cantava assim, como é? Ai, ai, ai. Tô de mini saia. Como é que é, preta? É por isso. O sol é na mesma pegada. Giovanni Bianco tá aqui na live, nosso amor. Deve estar aí do seu lado, né? Não, ele tá lá na outra sala. Vocês se quarentenaram juntos. Isso foi muito bom. Aqui a quarentena tá animada, tá boa. Você tá... Como é que foi o negócio da doença? Foi chato? Foi muito chato, Zé. A gente, no começo, há 53 dias atrás, quando eu fiquei doente, era muito no comecinho. Então, as informações, elas eram muito truncadas. A gente se... A nossa maior referência era o que tinha acontecido lá fora, né? O que tava acontecendo na Itália, na China. Mas no Brasil era tudo muito recente. A gente não sabia direito como se comportar. Então, o medo era muito grande, assim. Por mais que eu não estivesse com aquela... Com a falta de ar, que é um sintoma muito grave. Eu também não tive febre. Os outros sintomas eram muito chatos juntos. Eu fiquei muito prostrada na cama. E o medo, sabe? De piorar. O medo de, no dia seguinte, acordar pior. A gente fez um grupo no WhatsApp de mais ou menos uns cinco amigos que se infectaram junto comigo. E num dia desses, a gente falando no WhatsApp, um amigo sumiu do WhatsApp. E aí a gente... Mas cadê o Sérgio? Cadê? 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 E, de repente, ah, não. Ele foi pro hospital e teve que ser entubado. Aí aquilo vem um desespero, sabe? Por ele, por nós, que também tava naquela situação. É, foi bem complicado, assim. Mas eu falo que eu não tenho nenhum direito de reclamar. Porque somos muito privilegiados. Tive como me isolar dentro de um hotel em São Paulo. Com os cuidados dos médicos pelo telefone. Tomando os cuidados dentro do apartamento com o meu marido. Que também tava junto comigo e não podia ficar junto, né? Pra ele não ser infectado. Ele não foi infectado. Então, tomamos os cuidados, né? Todos muito corretos. O Fran, a Sol e a Laura ficaram três dias comigo grudados. E a gente não sabia ainda. Antes de eu saber. Antes de eu começar com os sintomas. E aí, quando eu fiz o exame, eles aqui no Rio conseguiram, assim. Foi, tipo, os últimos exames ao domicílio que fizeram na cidade do Rio, eles conseguiram. Era uma recomendação na época dos médicos. Se você tivesse tido contato com alguém que tivesse, você deveria fazer os exames. No dia seguinte, a recomendação já era outra. Já era só se tiver com sintoma. Exatamente. Depois sintoma grave. Aí eles fizeram o exame e não tiveram. E não sentiram nada e não tiveram nada, graças a Deus. Ô, Francisco, eu tô te ouvindo pouco. Acho que você tem que se posicionar um pouquinho melhor no microfone. O microfone é só no dela. Vê se melhorou. Tá ouvindo? Agora sim, agora melhorou bem. Agora, deixa eu falar com você. Primeiro, eu preciso dar um depoimento aqui, que eu falei também outro dia. Eu sou um louco apaixonado, com a mente deteriorada já pela música brasileira. Sempre fui assim. Você é um gênio, você é... Depois a gente conta os casos. E é sempre bom quando a gente ouve coisas novas, gente nova, interessante. E às vezes a gente fica um pouco cansado da monotonia da música, das pessoas serem muito parecidas, fica uma coisa meio pasteurizada. Mas, de repente, vem uma injeção de ânimo que dá vontade de ficar louco pela música de novo. Há pouco tempo eu conheci um pessoal de Pernambuco que eu fiquei louco, apaixonado. E a música reacendeu em mim com muita força. E aquilo foi... Fiquei louco com aquilo. Eu falei, ai, tomara que apareça mais gente jovem assim. E começa com o Almério, que é um cantor incrível do Recife. Tem um menino impressionante, impressionante. Tem uma Isabela, que é uma compositora, que eu mostrei umas músicas dela para a Bethânia. A Bethânia ficou louca com as músicas dela. Isabela Moraes. É muita gente, é um grupo incrível. Mas aí, quando eu pensei que eu estava cheio de música boa, eu comecei a ouvir você. Francisco, eu fiquei louco, apaixonado pelo som que vocês fazem. De novo, eu senti essa coisa assim. Nossa, como a música brasileira é boa. Como ele é bom. E eu precisava de falar isso. Pô, que uma honra, bicho. Eu acho que a gente está vivendo agora um momento de reacender, né? Vocês estão me ouvindo aí, direitinho? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Não tem ninguém clamando. Eu acho que a gente está vivendo um momento que aqui na música brasileira tem reacendido um pouco dessa chama, assim. Eu vejo tanta gente interessante, assim, aparecendo. Os sons regionais têm ganhado cada vez mais presença. Os sotaques sendo valorizados, né? Você vê Duda Beat, cantoras como Lued, enfim, Xenia, um pessoal chegando aí com música, né? Porque a gente sempre teve, né? O problema... O Dede, gente, isso é muito prestígio. O Dede é da telha, veloso. Muito bom. Meu sonho e minha mãe entraram, mas acho que ela não sabe fazer isso. Ela não sabe fazer isso. Nossa, que saudade de Adrão. Você sabe que Adrão é minha amiga de muitos anos. Eu sou louco por ela. Não vejo há muito tempo. Ela está lá em Salvador. Vou ligar aqui, ver se ela atende. Ela está lá em Salvador, mas daquele jeitinho dela. Agora que ela pode, que não pode sair de casa, ela me liga toda semana. E aí? Quando é que eu vou poder ir? Como é que eu vou? A linha fica tudo achiçada, né? Quando podia, você não queria. Quando podia, você não queria. Agora, o que pode ser quebra? Agora, o Francisco... Mas, gente, eu queria só dizer uma coisa aqui para todo mundo que está vendo essa live. Só para eu fazer uma introdução, tem gente que me segue e tem gente que segue o Zé. O Zé Maurício, ele foi a pessoa que me deu o meu primeiro emprego da vida aos 16 anos de idade. Eu era uma adolescente daquelas que irritava meus pais, porque eu queria comprar a mochila da Company. Eu queria a calça da Fiorucci. E eles me davam, porque eles eram tudo meio, sabe? Assim, não, não, não. Ah, presente, não. Aquelas coisas. E aí o Zé falou, ué, pretinha, vem fazer um estágio aqui comigo, que aí eu te dou um dinheiro, assim, de estagiária, né? E aí o Zé, ele organiza, ele é mentor ali do Prêmio Sharp, na época extinto o Prêmio Sharp, que virou Prêmio da Música. E aí, na época, era Prêmio Sharp. Aí ele falava, então você fica aqui na produção, o cara ali o dia inteiro na produção. Estou falando do seu som ali, mãe. E no dia... Estava no som? É. Ficou baixo? É, o teu agora ficou baixo. Ah, eu vou parar aí. Deixa eu tirar o fone. Vai ter que ser, não? Vou tirar o fone. É, você foi inventado essa moda aí? Vou inventar de botar fone que... Falar o fone. Estão ouvindo agora, Prêmio? Agora? Acho que sim. Fala aí. Estou te ouvindo melhor. Aí o Zé me botou pra... Na cerimônia da entrega do Prêmio, só tinha amigo meu e parente meu e gente do meu relacionamento, que concorria e que recebia os Prêmios. Aí eu ficava na Cuxica, eu tinha que dar o Prêmio pra uma menina entrar. Uma hora ele viu que eu tava agoniada, sabe? Que eu queria entrar pra entregar o Prêmio. A minha função era dar o troféu pra menina entrar com o troféu. Mas eu tava agoniada. Ele falou, vai, entra. Entra você. Vai, entra você. Foi a primeira entrada dela no palco. Nunca mais ela saiu. Nunca mais eu saí. E foi pra entregar o Prêmio. Eu era, sei lá, meu tio Caetano, uma coisa assim. Muito bom. Aí era... Foi engraçado. Depois desse dia, nunca... Ficou bom, sabe? Ah, melhorou. Que bom. E aí, Zé Maurício é essa pessoa que é amicíssimo de minha mãe, desde que eu sou garota, desde que eu sou criança. E aí me viu no auge do meu aflorar na adolescência. E era um grande amigo. Isso é uma coisa louca, mas eu acho que a gente tem isso na vida. Você tem adolescente que tem amigo mais velho? Porque, assim, um amigo da sua mãe, o Zé era meu amigo. Então, assim, eu falava... Ai, tô apaixonada pelo... É. Ouvi muito essa história de paixão dela. Ouvi muito. Porque a preta é uma pessoa, né? Que forte. Aí eu falava... Você se importa é o termo certo. Aí o Zé falava... Calma. Aí eu falava... Eu tenho que ligar pra ele. E sabe o que eu lembrei outro dia? Que a gente foi no show do Michael Jackson, no estádio do Morumbi. E que a gente foi pra sua casa e da sua casa... Você, seu pai e a Flora. E a Flora. E a gente foi andando pro estádio do Morumbi, que era atrás da sua casa antiga. É. Olha quantos mil anos tem isso. É verdade. Como foi isso, gente? O que o Michael Jackson tinha no Brasil? Ai, não me lembro, mas tem... Você, eu acho que de recente, tinha tirado fralda. Não tinha nem menstruado. É, eu não tinha até uns 10, 12 anos. É, não tinha menstruado, eu acho. Não é, não. Eu acho que não. O Francisco, canta uma música pra gente. Por favor, para de falar, né? Senão eu tô falando. Não, vamos... Por favor. Olha, vamos oferecer essa pro Giovanni. Que é louco por Love Love. Ah, é verdade. É verdade. Então vai ser uma dos Gilson's. Essa é a Gilson's, exatamente. Ah, as bimblinas das manhãs fazem não te encontrar, difícil até te procurar. Ah, mas com você queria estar, podia poder clarear, meu coração reencontrar. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo Love Love. São lábios de mel a esconder você. Onde é que foi parar? Por que será amor? Por que será amor? É onde eu queria estar com você. Me amar, espalha brisa em alto mar. Ah, noite me faz imaginar, procuro a forma de enxergar, nós dois chegando... Olha o que ele falou ali, mãe. Quem tá não? Levanta ali. Ah, se a gente puder acontecer, se sonho pode acontecer, seu coração respondeu. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo Love Love. Sou todo Love Love. São lábios de mel a esconder você. Onde é que foi parar? Por que será amor? É onde eu queria estar com você. Me amar, espalha brisa em alto mar. Por que será amor? É onde eu queria estar com você. Me amar, espalha brisa em alto mar. Ai, que lindo! Que música linda! Eu amo você! Eu amo, amo! Essa música vai virar dele, do Giovanni. Pois é, nossa. Toda hora ele tá ouvindo essa música aqui. Eu já saio dançando. Meu grande amigo da adolescência tá aqui, Marti Palmeira. Deve estar com a Gabriela, que é minha best friend de adolescência também. Um beijo pra vocês. Que feliz que ele ouviu aí. Olha o Francisco. Ah, pois é. Marquinha tudo de bom. Queria mandar um beijo pra Bete Prado, que tá aí vendo a gente também. Um beijo, Betita. Gente, se eu for resolver contar os causos, a gente tá lascada, né? Ah, você, minha filha. Eu acho que... A gente faz uma live três da manhã e faz o... E começa a contar... Começou aqueles travas-travas. É. O Francisco, você é produto de uma família... Teu avô, evidente. Aí todo mundo da tua casa canta, toca. Quem não toca, toca panela, que também é uma maneira de tocar. Quer dizer, é uma gente muito fortemente artística e boa. Todos eles têm uma identidade muito forte. Começa logo. Pela tua mãe, que é longe disparado a melhor entertainer que tem no Brasil. Não tem ninguém parecido com ela. Talvez nas galáxias, porque ela é velha puta. É impressionante. Ela arrumou uma maneira de se fazer presente com uma... Ela tem uma assinatura dela. Ela se inventou. Quer dizer, é um mérito incrível. Mas você tem que arrumar a tua identidade. É difícil nesse meio de gente tão produtiva, tão fortemente boa. É. Eu já sou de uma terceira geração, né? Então eu acompanhei, por exemplo, o processo dela. Né? Então, todos nós, assim... A gente na família... Agora já tem até uma quarta geração, né? Que é uma galera que é mais atrevida ainda. É. Porque a minha turma era a turma que tinha medo do palco. Assim, tinha aquela resistência de respeitar o palco realmente como um lugar... Sagrado, né? Sagrado. Sobe lá só quem sabe o que tá fazendo. E... Mas eu não entendia muito bem o que era essa parte do... Do saber o que você tá fazendo, né? Como é que é? Você vai subir ali pra mostrar o quê? E aí, a vida da gente, ela já traz essa proximidade com a música. E, naturalmente, você vai, né? Um tempo... Vivendo, entendendo a sua identidade. Entendendo onde é que mora a sua música, né? A sua... A sua individualidade dentro dessa coisa. E aí... É. E o Fran foi começando bem... Bem aos poucos, assim. Primeiro, ele montou uma banda. É. Chamava Sinara com os amigos, com o José e com o João. Que hoje são também os Gilson, mas tinha o Luchuli. Que era amigo de infância. Ali eles começaram aquela coisa de garage band, sabe? Aquela coisa adolescente. Que começa a tocar nas festinhas da turma, da galera. Chegamos a tocar em Rock and Rio. Aí tomou uma proporção que o Sinara tocou no Rock and Rio, exatamente. Aí, aquelas coisas tudo de processo da vida, né? Aí, a banda se desfaz. Aí, ele lançou um projeto chamado Niara, com a Pabllo, Vittar. Era um projeto pop, né? Um projeto pop. Aí, também desistiu. Aí, um dia, eles fizeram um show, os três juntos, José e João. Os Gilson, a gente começou a rolar. A gente marcou um show de bobeira. Mas, nesse período que a gente marcou o show, era justamente o período em que eu já tava começando a entender, assim, o caminho. Eu tava ficando mais confiante com a coisa da voz. Cantando mais. Entendendo onde é que tava essa identidade. Aí, foi natural. Surgiu o Gilson. Gravei meu disco, solo. Aí, gravou o disco dele, o Raiz. E desabrochou. E agora, eu acho que ele tá aí, no caminho de... Incrível. Um caminho incrível. Falando em caminho, Preta... Ah, não. Antes, canta uma música você, Pretinha, pra gente. Que você vai cantar. Tá. Vou cantar a música do começo. Andar aí? Pode ser. Vou começar. Vou contar a música do primeiro disco. Preta Portê, de 2003. Ah, meu Deus. Tô velha. Vou andar aí De cabeça relaxada E sem deixar cair Eu vou seguindo na levada Eu vou andar aí De cabeça relaxada E sem deixar cair Eu vou seguindo na levada Que maravilha é cair na patucada Encarar a madrugada E se deixar aliviar É alegria que alimenta a paz na casa Bom é não pensar em nada E ter você pra me abraçar Nós, juntos aqui Vendo o dia clarear E desfrutando o som Vem, vem Me faz sentir e faz bater forte o meu coração Vou andar aí De cabeça relaxada De cabeça relaxada E sem deixar cair Eu vou seguindo na levada Eu vou andar aí De cabeça relaxada De cabeça relaxada E sem deixar cair E sem deixar cair Eu vou seguindo na levada Eu vou seguindo na levada Lembro bem dessa música Eu acho que foi a primeira música A tua estourar, não foi? Foi Sinais de Fogo, né? A da Ana Carolina Esse mesmo disco A música da Ana Carolina E do Antônio Villegua Que foi assim Aquela música que chegou Na última semana de gravação Do meu primeiro álbum Do Preta Porteia O disco já estava pronto Fechado A Ana Ela se empolgou Pra fazer a música já Depois de ter escutado o disco todo E aí um dia chegou no estúdio Assim Ah, eu fiz uma música pra você Vê se você gosta Eu sei que o disco tá acabando Não sei nem se você vai Colocar no disco Ela ou não Mas Escuta aqui E aí a gente estava Eu, Pedro Baby Betão Aguiar Davi Moraes Que era a minha turma Ali do primeiro disco Que co-produziram o disco Junto com o Tom Capone Junto com o Antoine Midani Aí eles ouviram A gente falaram Mas a gente tem que gravar agora Eu lembro que a gente entrou no estúdio A banda tocou pra valer A gente gravou ela assim Num take só E entrou no álbum Foi a última que entrou E foi a primeira música que estourou Na idade tocou uma música Espelhos d'água Que eu regravei Que tocava numa novela Que o Talma me encomendou Ele falou Regrava Espelhos d'água Eu adorava a versão da Patrícia Marques Da adolescência E regravei Então teve Espelhos d'água Depois Sinais de Fogo Que estourou E Andaraí Que ficou bem forte também Não chegou a tocar em rádio Mas o meu público Os meus fãs Sempre elegeram muito ela Assim como uma música Forte Esse disco Ele é Fogo A galera da nova geração aí A gente vai conversando Todo mundo escuta muito O Preta Porte O Preta Porte E você é baba? Eu adoro Eu sou fã Na época que eu já era Muito hoje em dia Você vai olhando pra trás Você vai encontrando Assim valores Diferentes E você vê Eu vejo similaridades Eu vejo referências Assim no disco Do Prano Raiz Tem bastante Por conta muito disso Assim São compositores E músicos Que vão Vão ficar aí pra sempre Davi Moraes Toca no meu disco No primeiro disco Toca no dele O pessoal falou De Moraes Moreira aí Davi Isso é uma coisa muito viva Pedro Baby A gente é uma turma É uma geração Eu fico feliz Que o Fran Seja hoje Com o padre do Pedro O Pedro é padrinho Da Sol É tudo uma turma só Então acho que tem Na verdade é uma família Quase que só Porque eu me lembro Por exemplo Da Baby Sendo cuidada Peladrão Exatamente O Pedro é afilhado Do meu pai E da minha mãe Eu me lembro bem Dessa época É Ainda tem isso Ainda montei um grupo Chamado Três Locados Com o Davi Com a Lanã No meio disso tudo Enfim São 18 anos de carreira Que eu tenho Já muita história pra contar E o Fran Começando agora Eu amo assim Quando a gente se junta Quando você pede Pra gente Por exemplo Fazer uma live juntos Pra mim é É o máximo Porque a gente pode cantar A gente pode contar história Cruzar histórias É muito bonito Assim A relação De mãe e filho Que Mas você Você é uma pessoa Muito amorosa Sempre foi Sabe que tem gente Que pergunta assim Pra mim Nossa Mas a preta Como é que você acha Que ela conseguiu Essa personalidade Como é que ela arrumou Essa maneira No palco Eu falei Como ela arrumou Nasceu Ela nasceu assim Eu nunca Eu vou contar uma história Pra você Eu fui com a Acho que Não me lembro se o Gil Tava Mas a pretinha Tava E a Maria Sua tia também Tava A gente foi assistir Um show da Gal Costa Há 100 anos Mais ou menos Isso No Caminão E a Gal Desceu do palco E ela fazia Um número de plateia E dava Para as pessoas O microfone Para cantar A preta Toda gordinha Aquele cabelão Preto Aquela bochecha E a Gal A madrinha dela Aí chegou A Gal Com o microfone Para a preta Cantar Ela segurou A preta Simplesmente Tirou o microfone Da mão da Gal Pegou Subiu no palco E cantou E olhou mais para a Gal Acabou a Gal Cara Mas isso é a minha cara De fazer Mas eu era essa criança Eu não podia ver um palco Para mim Eu assistia o show deles Era quase uma tortura Porque eu ficava Ou na plateia Ou na coxia Me segurando Meu pai tinha um combinado Comigo Não tem problema Chega no bis Você entra Não precisa nem Não precisa nem perguntar Entra Quando a minha irmã Nara Cantava com meu pai Era um problema Porque eu Ia para o show Eu ficava do lado dela De backing vocal E a Nara Cantou com meu pai Muitos anos Então eu ficava De backing vocal E Nara Minha irmã Era tipo O meu ídolo maior Eu queria ser igual a ela Eu queria crescer Para ser backing vocal Igual a ela E hoje é muito louco Se você vai num show Do meu pai Ou se você vai num show Dos Gilson É a mesma coisa É flor É dom Que é meu sobrinho Meus sobrinhos Sereno É sol Eles invadem o palco E vira uma loucura Sempre foi assim O Frank era mais tímido Não invadiu o palco Nem o meu Nem do avô Mas eu Se me desse o microfone Eu ficava puto É Ele ficava nervoso Não Isso é da personalidade Nem o palco Do pai Cara O palco de teatro Eu tenho mais pavor ainda O meu pai Agora Quando ele Ele dirige também Ele é aqueles caras Que faz aquelas peças Que chama pro palco Que o ator Vai pra plateia Aí dá o microfone Eu tenho Eu tenho pânico Das peças do meu pai Eu já me posiciono Estrategicamente Escondido Você vê como o mundo Se repete E o teu pai Agora acabou de dirigir Uma montagem Da história Dos novos baianos Incrível Onde O Davi E o Pedrinho Baby Eram quem fazia Os arranjos Com o que Escandaloso Eu não vi Gente O Otávio Até me cobra muito isso Eu não vi Mas que grande homenagem Que bom que Moreira Pôde ver isso em vida E eu soube Que ele foi Que ele amou Ele fez uma poesia Que ele recitava No meio da peça Já praticamente Fazia parte Foi uma bênção A peça Pra ele Porque O timing Foi muito preciso Porque teve uma vez Que ele viu a peça E ele falou Tá pronto Tô feliz Sabe cantar alguma coisa Dos novos baianos? Sei Canta Posso pedir? Lógico Claro Não sei Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Eu vi o toque, eu viro oitaco Eu não mato o toque Eu vi o toque, eu viro oitaco Minha carne é de carnaval Um pedacinho Muito bom Agora, me diz uma coisa Qual a música do teu avô que você mais gosta? Eu? Pô, tem tantas Eu já tentei várias vezes De dizer uma De uma época que era se eu quiser falar com Deus Aí depois se transformou Queremos saber Deixar você Ai, peraí, parou Vai cantar, deixar você Vai cantar É a coisa mais linda ele cantando Por favor, por favor Aquela louca, eu te dou um boneco Eu sei o que eu fazia com ele quando ele era criança Essa realmente é uma das minhas músicas favoritas dele Quando eu toco eu costumo falar isso Eu adoro essa música É lindo Deixar você Não vai ser bom Não vai ser bom pra você Nem melhor pra mim Pensar que é só Deixa de ver Deixa de ver E acabou Vai acabar Não vai ser muito pior Vai acabar Vai acabar Muito pior Pra que eu te Vem que o horizonte Termina a linda ponte E a ponte acaba aqui Vamos seguir Reinventar o espaço Juntos manter o passo Não ter cansaço Não crer no fim No fim do amor Alguma dor Talvez sim Que a luz nasce na escuridão Traga tudo em seu coração Que a luz nasce na escuridão Chora aí Eu acho que eu tô ficando aquele tipo Velho, chorão, babão Muito emocionante A vontade que eu tinha É de entrar pelo telefone E dar um beijo na mochecha dos dois Que lindo Dá pra mim Ah, Francisco, você me emocionou demais Depois você tem o agudo do seu avô Nossa, que coisa linda Que coisa linda isso Ai, que lindo Nossa senhora E é incrível nesse momento A gente poder falar disso Que a luz nasce na escuridão É uma música que fala Disso assim, né Vamos seguir Reinventar os passos Juntos Juntos Manter o passo Não crer no fim A gente É isso Isso aqui É Faz parte Você falou essa música Tem muito disso E você cantando agora Que eu fui interpretando Dessa maneira Fazendo essa analogia Que a gente tá vivendo E sabe Eu fui ficando mais emocionado Com a cara da preta Que tá se ouvindo Muito lindo Ah, que um presente Isso Eu falo isso pra Deus Todos os dias Nas minhas orações Assim Como eu sou grata Assim A minha passagem Nessa vida Ela já valeu a pena Por mil aspectos Mas ter um filho Como o Francisco É uma benção Ele sabe disso Benção é ser filha de Preta Gil Imagina A gente tem assim Um ao outro Que é Eu falo isso Assim Ah, Preta Qual o seu melhor feito Da vida? Francisco Não tenho nem dúvida É porque agora Tem a Sol Aí ela A Sol Foi uma grande Composição Pra ele Eu tinha certeza Ele conseguiu se superar Além de ser maravilhoso Ele me deu um presente Mas a Sol nasceu Ela começou a me amar mais Parece que o coração dela Aumentou Como é que pode isso? Foi por interesse Interesse puro Ela queria pra ela Ô, Preta Canta um pedacinho de drão Ah, podemos Você sabe? Eu sei Mas eu não sei se é bom pra você Vamos ver Drão, pra quem não sabe Foi a música que o Gil Fez pra Sandra Mãe da pretinha Avó do Francisco Que é das músicas Mais lindas Do repertório Da música nacional Era baixo pra mim, né? Canta você Eu conto com você Ele vai fazer no tom dele E aí eu vou cantando o que der Que a gente não tirou no meu tom Pode ser? Pode, claro Tava lembrando aqui A harmonia dela Mas já lembrei Vamos lá Grão O amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Em que morreu pra germinar Mãe da gente é como um grão Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadora Dura caminhada Dura caminhada O verdadeiro amor da gente é como um grão O verdadeiro amor é vão A vida fora Ah, da próxima a gente tira no meu tom Que é diferente, né? Vou tentar tocar aqui pra ela Essa aqui foi no amor Porque a gente nunca tocou A gente nunca tocou essa junto E esse violão, Francisco Saiu da onde? Esse jeito de tocar É um detalhado bonito, né? Lindo, né? Ele saiu todo Da turma lá De Davi Pedro, Bebe Que vem da Que vem do Moraes Eu tenho muito Essa Essa ver deles, assim E naturalmente Do meu avô também Mas eu tenho dificuldade Pra tocar as coisas Do meu avô, assim Outras Outras Elas saem, assim De um jeito Bem característico Assim, nem mentira Pelo As duas que você cantou Que você tocou Eu achei impecável Mas o Pranto é isso Ele é perfeccionista Ele é estudioso Assim, sabe? Tanto é que ele demorou Muito tempo Pra começar a cantar E quando ele lançou Quando ele começou a cantar Todo mundo se assustou Mas onde tava tudo isso? Onde é que tava essa voz? Onde tava É... Porque ele precisava Olha ela aqui Olha quem tá aqui Ah, não acredito A gente falou Idrão Idrão, ela acabou De cantar tua música Ó, Zé Maurício, mãe Que saudade Eu sei que é Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Drão Ele disse que te ama Acenda aí a luz, criatura Pra ele lhe ver Tô te vendo aí Oi Ô, meu amor Que saudade de você E aí, como é que você tá? Agora muito feliz Porque tô com a sua filha E com o seu neto E agora com você Olha que presente Ótimo Faz um print da tela Ai, me ajuda aqui, Luiza Faz esse print aqui Peraí que eu também não sei fazer Bota a cara aí, Fran Não, agora tá na tua frente Aí no meio, tá bom Aí, aí, aí Vai Oi Oi Ela só pensa na bisneta Ela caga pra mim, pro Francisco Solta na casa da avó Denise Depois eu te ligo Beijo Vem pra cá depois Estamos fazendo Você tá no meio da live Você tá aparecendo Ai, que cedo Ô, Francisco Você sabe que a sua avó A sua avó ficou muito na minha casa Sua avó Sua tia Sua mãe A gente ficava junto Passava férias juntos Sabe, eu queria muito que a gente passasse o resto da quarentena agora Vocês dois e a gente aqui Nossa Mas a gente vai Tá todo mundo zerado aqui A gente vai combinar De se quarentenar junto Eu tenho uma saudade de você Que você não imagina O Zé faz parte dos meus momentos assim Mais incríveis das minhas descobertas como mulher Como menina Assim, ele era um parceiro incrível Eu praticamente morava na casa dele Em São Paulo No Rio Em Angra Onde fosse Eu vivia colada nele Era uma coisa insuportável Minha mãe falava Mas deixa de ver Maurício Porque eu era gaiata Ele deixava eu ser gaiata Ele deixava eu fazer o que eu quisesse Ele deixava eu comer o que eu queria Ai, a casa dele era maravilhosa Sabe a casa de tio que a gente ama? Que teca esse padre É Eu ficava louca Em São Paulo também No Rio Todo mundo quer lugar Então eu tenho muito privilégio de ser sua amiga Isso pra mim é uma benção De verdade E agora eu vou roubar o Francisco Fique sabendo Pode roubar E Francisco com o sol Pensa bem É Vamos cantar Vamos cantar Deusa do Amor Pode ser Pode ser Ah, eu quero várias queixas O pessoal tava pedindo bastante Várias queixas? Várias queixas A Luísa A Luísa, minha filha Vem aqui, Luísa Essa aqui é a Luísa Minha filha é bem nossa Ah, eu conheci ela E aí? Casamento da sua tia Luli Nossa, eu era muito pequena Ela era muito pequena Nossa Então qual queixa você quer? Ah, várias queixas Várias queixas Tá Vamos lá Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento em que eu te vi Não pude acreditar Mas cê não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balança Querendo encontrar o seu amor No swing do lodo Me leva com você O meu corpo O meu corpo em balança Querendo encontrar o seu amor No swing do lodo Me leva com você Eu vou Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim Fico louco com você Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim Fico louco com você Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você Amor O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado 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 Várias queixas Ai que lindo Que lindo Ai preta Nossa Eu juro Esse negócio do Instagram O Giovanni está andando pela casa Com o computador Cantando que nem louco Mas é bom A gente aproveitar a tecnologia Para se aproximar Para a gente não ficar Tão distante um dos outros Porque está tão difícil Para todo mundo isso tudo Cada dia é mais difícil Inclusive A gente já está Quase Eu estou com 55 dias Trancada Então É difícil Assim Aí a tecnologia Poder estar perto Dos amigos Poder estar aqui com o Fran É uma É uma das grandes aliadas Que a gente tem Doutora Roberta Sareta Minha médica Está aqui A pessoa mais paciente Do planeta Comigo Nunca vi nada igual Gente É só o outro Fala bem dela Ela é a musa De Gilberto Gil Ela já arrancou Os quatro pedacinhos Do coração dele Do coração dele Pois é Eu fiquei até Tendo um pouco De raiva dela Sabe Para não ficar Pedaços do coração dele Não Mas ela salvou A vida dele Porque ela arrancou Para fazer o exame Ela mandou Quatro pedacinhos Do meu coração E fez o exame E aí ela conseguiu Sarar ele Curar ele Tratar ele E me cuidou também Agora Quando eu estive doente Com o coronavírus Eu acordava E dormia com ela No telefone Me dando todas as Orientações possíveis E amor Principalmente amor Coitada dela Olha o trabalhão Que ela acendeu Isso com o bebê Recém-nascido Em casa Ave Maria O Preta Quem está aí Mandando beijo Também é a Giovanna Ai, não acredito Cadê ela? Jojo Olha, eu fico A Giovanna é daquelas Ela puxou o pai, né? Ela é amiga de verdade Dos amigos Quando a Alice Ficou doente agora Com suspeita de coronavírus A Giovanna fazia Quentinha para ela Marmita E deixava na porta Da casa dela É verdade Ela e a Alice Ficaram super amigas A gente não teve esse encontro É, porque o Francisco É o melhor amigo da Alice De infância A Alice sempre me fala De Francisco E aí Nunca juntamos Essas amizades O adversário da Alice Foi na festa dela Acho que elas 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 dividiram É, elas fizeram festas juntos Fizeram festas juntos Eu tive show No dia E Giovanna E Giovanna Quando eu era Quando eu era Do Balaco Barco Junto com o Zé Olha quem está aqui na live Você lembra de Gelon Amigo de minha mãe? Lembro Mestre Gelon De Nova York Está na live Gente A gente está Vindo gente De Matusalém Gelon Eu te amo Eu morro de saudade dele Eu era outra pessoa Importantíssima também Na minha infância Ai gente Que delícia isso Está mexendo comigo Ô Francisco Canta outra música Para a gente Vocês dois É tão lindo Ver vocês cantando Eu fico aqui Só no choro Estou ficando É muito emocionante Gente O que a gente quis A violência A gente fez Estou pior que o Gil Chorando Ah, xodó Ah, vou fazer xodó Que falta Eu sinto de O bem A gente estava fazendo Aqui mesmo Tá, aí É esse Tom? É A gente estava fazendo aqui Que falta Que falta Eu sinto De um bem Que falta Me faz Um xodó Mas como Eu não tenho Ninguém Eu levo A vida Assim Tão só Eu só Quero Um amor Que acabe O meu sofrer Um xodó Pra mim Do meu jeito Assim Que alegre O meu viver Que falta Eu sinto De um bem Que falta Me faz Um xodó Mas como Mas como Eu não tenho Ninguém Eu levo A vida Assim Tão só Eu só Quero Um amor Que acabe O meu sofrer Um xodó Um xodó Pra mim Do meu jeito Assim Que alegre Que alegre O meu viver De um 있습니다 Eu 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 Adoro Xodó, por exemplo, no ano que meu pai gravou, eu não sei ao certo se foi 73 ou 74 naquele ano onde eu nasci ela era tipo a música mais tocada na rádio era pop, era o pop nacional, eram eles então era assim topo da parada no Brasil inteiro era Xodó com Gilberto Gil e a gente, eu gosto de fazer essas analogias para as pessoas entenderem, quando eu falo de minha madrinha Gal, as pessoas acham que a Gal é a Gal, essa Gal que elas veem hoje era a Gal, não quando eu era adolescente, criança minha madrinha era a Ivete Sangalo do Brasil, ela não andava na rua, ela fazia show no Maracanãzinho lotado e quando a gente saía na rua ela tinha que sair com segurança porque as pessoas não deixavam ela andar eu amava, né, que eu falava minha madrinha é sabe o que é a gente eu estou com 63 anos de idade e eu sempre digo que eu me sinto como a Preta estava falando dessa coisa de ter você como filho eu me sinto uma pessoa muito privilegiada porque eu consegui durante a minha história ficar próximo de pessoas que eu tenho uma grande admiração uma das pessoas que a vida me presenteou foi o Gil o pai da Pretinha seu avô que é uma pessoa que eu tive oportunidade de conviver muito de perto em vários momentos e a coisa que eu mais amo é quando eu converso ele e eu a gente a gente tem uma 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 química é um presente é um presente na vida de alguém poder ouvir a sabedoria a maneira tão diferente mas tão apropriada que o Gil tem para para te mostrar aí o tempo vai andando e eu ganhei de presente a Preta na minha vida que foi uma criança que era da minha família uma pessoa que eu amei e agora Francisco ter você quero te dizer que nunca mais nunca mais eu vou te largar te vendo assim cantar vocês hoje me trouxeram momentos de de uma memória emotiva tão que estava distante e às vezes a gente precisa dessa coisa próxima para lembrar de como os momentos foram bons como foram intensos como a gente amou e como a gente foi amado por pessoas na nossa história e vocês estão me dando esse presente hoje eu estou com ódio aqui do Instagram porque o Instagram daqui a pouco ele derruba você ele cai desesperado com o tempo eu queria pedir para a gente terminar primeiro para dizer que eu amei vai ser muito mais fácil ficar preso na quarentena agora com as lembranças que eu vou ser dessa dupla incrível desse menino talentoso dessa preta maravilhosa do meu coração para todo sempre eu queria me despedir de vocês pedindo para vocês cantarem a última música se ele for derrubar vocês se sentam beijados e amados para sempre eu queria dizer aqui para todos que estão nessa live a importância que Zé Maurício tem na minha vida é como se fosse um tio de verdade uma pessoa que me ajudou a ser quem eu sou hoje mas a importância de Zé Maurício Maquilini para a música popular brasileira é algo imensurável então todos nós somos gratos e eu falo em nome de todos os artistas dessa classe obrigada obrigada por você existir por você não desistir por você persistir e quando tiver o próximo prêmio mesmo que a gente faça ele online eu vou estar o Francisco vai estar e a gente vai poder fazer o que você sempre fez exaltar os artistas desse Brasil obrigada a gente te ama e a gente é muito grato a você eu e toda a classe te amo preta vamos fazer? vamos quando você me vê eu vejo acender outra vez aquela chama então pra que se esconder você deve saber o quanto eu te amo que distância vai guardar nossa saudade que lugar vou te encontrar de novo fazer sinais de fogo pra você pra você me ver quando eu te vi que te conheci não quis acreditar na solidão e nem demais em nós dois pra não encanar eu me arrumo eu me enfeito eu me ajeito eu me interrogo o meu espelho espelho que eu me olho pra você me ver porque você não olha cara a cara fica nesse passa não passa o que falta é a coragem foi atrás de mim na Guanabara eu te procurando pela Lapa nós perdemos a viagem e quando você me vê eu vejo acender outra vez aquela chama então pra que se esconder você deve saber o quanto me ama é vocês que estão aí assistindo a gente vem comigo que distância vai guardar nossa saudade que lugar vou te encontrar de novo fazer sinais de fogo pra você me ver minha mãe minha mãe entrou na live ela tá acreditando ela tá aqui Sandra Verdadeira vamos cantar Deusando Amor? vamos aproveitar que se ela cair ela cai com a gente cantando oba tudo fica mais bonito quando você está por perto você me levou ao delírio por isso eu confesso os seus beijos são ardentes quando você se aproxima o meu corpo sente os seus beijos são ardentes quando você se aproxima o meu corpo sente vem pra cabeça do amor vejam o bloco o lodo ao passar na avenida todos cantando felizes de bem com a vida caminhamos lado a lado formamos um belo casal somos dois namorados no swing dessa planta balanço mais forte alicerce que tem nesse mundo o cupido me fechou foi no bloco lodo que encontrei meu amor ah 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 oh oh ah 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 oh oh vem pra cá Deus do amor vem me falar oh 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 Obrigado.